Oi, amigos! Como vocês estão? Será que estamos ao vivo? Acabou de aparecer aqui pra mim. Estamos com problemas no seu vídeo ao vivo. Oi, Instagram! Ajuda, gente! Parece que tá dando tudo certo. Parece que vou entrar ao vivo. Pronto. Acho que foi. Oi, gente! Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Eu tô aqui rezando pro Instagram colaborar, porque eu já tentei entrar duas vezes e não estava conseguindo. Tá tudo bem, então, né? Tá. Então, hoje, sejam muito bem-vindos a mais essa live. Hoje a gente vai falar sobre método de estudos. Eu tenho certeza que o Instagram vai colaborar e não vai cair com essa live pra gente manter um raciocínio, porque é muito importante hoje a gente manter um raciocínio bem linear. Beleza? Vocês estão bem? Vocês estão me ouvindo? Como foi a segunda e a terça de vocês? Semana feliz e animada por aqui. Oi, oi! Oi, Maria! Oi, Julie! Oi, Gabi! Oi, Robinho! Oi, Lu! Oi, Dani! Vamos começar! Oi, Rê! Oi, Ber! Oi, amor! Vamos começar essa live sobre método de estudos da melhor forma possível. Que o Instagram vai colaborar. Não sei se vocês tiveram um bom dia hoje, um dia produtivo. Hoje aqui foi muito produtivo. Eu fiz muita coisa, nossa. Oi, Rê! Tudo certo? Forças e energias positivas pra essa live, ó. Segui plena e tranquila. Beleza? Vocês consideram que vocês têm método de estudos? Quem aí considera, não, eu tenho um método de estudos. Eu sei o que eu tô fazendo quando eu sento pra estudar. Porque quem já tá estudando há mais tempo, já deve ter percebido que aquela frase, ah, estudar é só sentar a bunda na cadeira e abrir um livro e começar a estudar. Estudar é isso. Quem já tá estudando há pelo menos um mês, já percebeu que estudar não é só sentar a bunda na cadeira. Que existe muita coisa por trás disso. Eu quero saber se alguém aqui se julga ter um método. O pessoal tá falando que não. O José falou que tem um método. Ótimo, José. Você já tem um passo a passo, então, que você segue. É isso, né? O José, ele entende dentro do dia a dia de estudos dele o que funciona, o que não funciona. Ele consegue manter a constância nos estudos justamente porque ele tem um método que ele aplica todos os dias. Mesmo se o método fica chato, ele tá lá todos os dias fazendo o possível para cumprir o estudo dele. Porque ele tem um passo a passo. Ele não perde tempo cheio de dúvidas. Mais do que isso, ele, passado um tempo de estudos, ele se lembra do que ele estudou. O José se lembra do que ele estudou. Pode perguntar aí para o José. Porque se ele tem um método, isso significa que ele contempla as várias áreas do estudo que a gente precisa contemplar. Que é ter um roteiro de estudos, que é basicamente o que a gente vai falar hoje. Que é usar técnicas que funcionam para você, para se manter mais concentrado, para memorizar, reter o conteúdo. Não adianta nada a gente estudar hoje e esquecer amanhã. Isso não é aprendizado. Isso é uma perda de tempo. Se você tá estudando hoje, acredito eu que você tá estudando alguma coisa para um objetivo talvez um pouquinho mais longe. É um pouquinho mais de longo prazo. E se o objetivo é de longo prazo, significa que você vai precisar lembrar do que você estudou hoje, daqui um, dois, três meses. E aí, será que você realmente reteu esse conteúdo para lembrar e conseguir usar na hora que for demandado? Isso é importante. É isso que o método de estudos garante. Que você vai lembrar o conteúdo, que você, na hora que senta para estudar, saiba se organizar, saiba o que você vai fazer primeiro. E também, ele não vai te deixar perder tempo procrastinando, se questionando, cheio de dúvidas. Certo? Deixa eu ver o que vocês já perguntaram aqui. Pessoal falando, algumas pessoas falaram que não tem método. Eu faço um planejamento, sei o que fazer, mas quando sento para estudar, eu acredito que não tem um método. Beleza, Rê, vamos resolver isso hoje. Eu vou dar, eu vou dar um método bem especial para vocês. Tá? Acredito que com um mês ou dois, tem como analisar o melhor método de estudos e a questão do melhor horário para estudar. Concordo. A gente, nesse início de estudos, a gente faz muitos testes. Testes para se entender mesmo, encontrar a melhor técnica de estudos. E você só encontra a melhor técnica de estudos para você, quando você coloca em prática e percebe. Poxa, isso deu certo, isso não deu certo. Isso, essa parte, esse, e tem muita gente que tem medo de fazer essa análise, né? Será que eu sou capaz de analisar se eu estou, se está dando certo esse método para mim ou não? A gente sempre tem que pensar no nosso resultado final. Eu falo para vocês, aprender o conhecimento, que é que a gente já inicia live. O conhecimento, ele é quando você produz algo. Para você dizer que eu aprendi, ah, eu aprendi determinada coisa, significa que você leu, você digeriu ali algum assunto, por meio de livro, por meio de aula, enfim, não importa. Mas você digeriu alguma coisa e disso saiu, tá estranha essa analogia que eu escolhi abordar. Mas dessa digestão de conhecimento, você produziu algo, saiu algo de você. Então, conhecimento é sempre aquilo que você coloca para fora. Ora, se você está só colocando conhecimento para dentro, você concorda comigo que você não está retendo o conteúdo? Você não está levando de forma inteligente e estratégica esse conteúdo para a sua cabeça? Porque para você reter na memória de longo prazo, você precisa primeiro ter, o seu cérebro precisa associar aquela informação com alguma coisa que ele já conhecia antes. É assim que o cérebro funciona e você também precisa manter um contato frequente com aquele assunto. Então, tudo isso precisa encaixar dentro do método de estudos, beleza? Difícil mesmo é manter a constância, mas com o método fica um pouquinho mais fácil, né, José? Porque se a gente tem algo que a gente sabe como fazer, a gente já quebra uma resistência inicial de pessoas que sentam para estudar e não sabem nem por onde começar. Quando você não sabe nem por onde começar, qual que é a sua primeira opção? É pegar um celular. Por quê? Porque você vai ficar ansioso, você vai ficar nervoso sem saber por onde começar. E esse nervoso é tão desconfortável que você vai procurar um prazer imediato, no caso do celular, tá? O que seria um método? O Lu perguntou. Ótimo. Primeiro a gente aprende o que é aprendizado. Aprendizado é colocar conhecimento para fora. Grava essa definição simples e fácil. Toda vez que vocês aprenderem, a intenção é que vocês produzam algo com aquilo, tá? Essa é a intenção. E aí, o que seria um método? O método é o como fazer. É eu te dar um passo a passo, é eu te dar possibilidades de técnicas de concentração, de memória, de roteiro de estudos, para que você não perca tempo se perguntando por onde eu começo, o que eu faço primeiro. Eu vou te dar aqui um passo a passo simples e fácil. Esse passo a passo você vai colocar em prática. Hoje recebi uma mensagem sobre isso. Primeiro você coloca em prática e aí você vai ver. Poxa, isso que a Mari falou, tá dando certo. Eu tô vendo que eu tô tendo resultados, tá? Tô vendo que o meu estudo tá fluindo e eu tô tendo resultados. Beleza. Mas pode ser que alguma coisinha aqui que eu fale e você tente colocar em prática não dê tanto resultado assim. Mas isso é ótimo. Sabe por que isso é ótimo? Porque você descobriu o que não funciona. Agora você tem que procurar o que funciona. Porque alguma coisa precisa funcionar. Nem que seja... Vocês estão me ouvindo direitinho, gente? Estou bem pra trás aqui. Apagou meu celular. Não sei se tá tudo certo. Me falem se tá tudo certo. Então, onde a gente estava? Pra gente realmente ter certeza que está aprendendo, a gente precisa colocar esse conhecimento para fora. Lembrando, gente, me falem se tá tudo certo com a live, porque meu celular abaixou a luz. Alto e claro. Tá tudo certo, então. Tá. Não sei por que abaixou a luz. Mas vamos continuar. Então, nessa live, a gente vai buscar resolver três grandes problemas que eu já até coloquei lá no post pra vocês. Primeiro deles. O problema de não lembrar o que estuda. Esse é o primeiro grande problema que a gente vai precisar resolver. O segundo grande problema. Parar de perder tempo procrastinando por não saber como começar. E o terceiro grande problema, não saber organizar os seus estudos. E, diante das dúvidas, ficar tão desconfortável que você não mantém a consistência. E você não consegue estudar de fato. Tá? E aí, eu vou lembrar a vocês que a gente tem live todas as segundas, às 7h07. Hoje, terça-feira, porque ontem teve aquele aparelhão em todas as redes. Mas estamos aqui na terça para resolver o problema método de estudos de vocês. Então, vamos lá. Vamos começar real essa live. O que a gente tem? Quando a gente tá aprendendo, a gente tem duas fases. A primeira fase é a da compreensão e da fixação. Então, você tem um conteúdo que você tá entrando em contato com ele pela primeira vez. Ele é totalmente novo ou muito novo pra você. Talvez você saiba ali uma coisinha ou outra, mas ainda é novo pra você. O primeiro momento que você vai passar com aquele conteúdo, vocês concordam comigo que é uma fase de compreensão e fixação? Depois, temos uma segunda fase no processo de estudos. Essa fase, ela é de retenção e evocação. Então, primeiro a gente constrói um raciocínio. Depois, a gente precisa recuperar esse raciocínio. Porque lembra que aprendizado é isso? É você colocar conhecimento pra fora e obter algum resultado por meio desse conhecimento. Se você estuda hoje e não se lembra amanhã, daqui a um mês, significa que você não está estudando certo. Não tem como. O aprendizado é você... Tem até um conceito de aprendizado que eu li no livro sobre personalidade e educação esses dias. Que é... Ele colocou como conceito de aprendizado você conseguir recuperar aquela informação imediatamente com o grande passar do tempo. Então, isso é aprendizado. É você lembrar do que você estudou. Se você não... Quem aqui acha que passa um tempo e acaba esquecendo do que estudou? Conta pra mim. Alguém aqui acha que, nossa, passa um dia, um mês, eu já me esqueci de tudo, eu não consigo recuperar as informações. Vocês estão vendo que dentro do processo, do método de estudo de vocês, está faltando fases? É essa fase que a gente vai falar hoje também. Tá? Então, vamos para o método. Eu vou dar o método pra vocês. O método é justamente esse. Beleza. Pessoal falando eu. O método é o quê? É o vou dar. Eu sempre falo assim pra vocês. Eu vou dar o método pra vocês. Eu vou dar o método pra vocês. Por quê? É um mnemônico. A hora que você chegar pra estudar, você vai pensar assim. Vou dar o método. Vou dar o método. V-O-V-O-V-O-D-A-R. Dar. Então, a gente tem cinco passos pra esse método. O primeiro se chama Visita. Quem tá anotando, aproveita. E deixa um espacinho aqui que eu vou falar sobre cada um deles. Tem que lembrar, gente. Tem que lembrar das coisas. Esqueço muito. Indo pra no jornal. Vamos lá. Primeiro, vocês pegaram a folha aí que eu vou dar o método. Vou dar. Vou dar. Primeiro, V de Visita. O de Objeto de Estudos. O Objeto de Estudos em si. D. Vou dar. Vou dar. D. Desenvolvimento de Raciocínio. A. Anotação e Aplicação. E R. Vou dar. R. O R é revisão. Então, ao final de cada bloco, temos que ter uma revisãozinha. Beleza? Então, Visita, Objeto, Desenvolvimento, Anotação e Aplicação e Revisão. Esse é o método. Vamos destrinchar. Vamos detalhar esse método. A primeira coisa que a gente precisa pra detalhar é a parte do Visita. O que é o Visita? Toda vez que a gente vai estudar, é como se a gente fosse apresentar pra nossa mente um mundo novo. E a nossa mente, ela não tá afim de saber. Vocês sabem melhor que eu, que a sua mente, ela não tá com força de vontade, ela não tá com motivação, ela não tá com paciência. Essa é a sua mente. Só que você vai ser carinhoso com a sua mente. Muita gente pula essa parte e depois fica procrastinando e não sabe por quê. Visita é você começar a estimular a curiosidade do seu cérebro em relação àquele assunto. Essa é a Visita. É você apresentar, dar uma introduzida de leve naquele assunto, só pra sua mente começar a se ambientar. A gente precisa, como seres humanos, somos inseguros. Então a gente precisa sempre saber onde a gente tá pisando. Se você começar a ler ou assistir 500 aulas, uma atrás da outra, o que que acontece? Vira um montuado de conteúdo na sua cabeça que não serve de nada. E você esquece, obviamente. E você perde tempo. E você quer procrastinar. Porque não tá vendo resultado nenhum, você procrastina. E você não sabe se organizar. Só que, quando você faz o processo da Visita, é coisa assim, gente, de 5 minutos. Às vezes, dependendo do tamanho do seu bloco de estudos, isso é importante. Aliás, é legal a gente pensar sempre, principalmente quem tem muitas horas de estudos, e um grande assunto ali, um grande capítulo de 30, 100 páginas pra ler, eu vou dividir esse capítulo em pequenas partes. É bem provável que o próprio capítulo já venha ali com temas separados. E você consiga dividir de maneira fácil. Senão você mesmo divide. Fala assim, ah, eu vou até as próximas 5 páginas, vou parar e vou fazer esse bloco de estudos. Vou armazenar essa informação na minha cabeça. Sempre é legal a gente pensar em dividir a grande tarefa em pequenas partes. É um bom começo, tá? Dividiu? A gente pegou esse bloco, a gente vai pra Visita. Que é esse estímulo do cérebro em relação àquele conteúdo. Mari, na prática, como é que eu faço essa tal dessa Visita? Essa Visita, ela precisa e pode ser feita de algumas maneiras. A primeira delas é você dar uma olhada no próprio sumário daquele capítulo que você vai ler. Dá uma lida ali. Tenta entender pelos títulos o que é que você vai estudar naquele dia. Tenta estimular dentro da sua cabeça a associação. Porque seu cérebro, ele gosta do quê? Lembra como a gente falou? A gente aprende assim. Quando você tá no modo concentrado... Eu falei isso no Telegram esses dias. Quando você tá no modo concentrado de estudos... A gente tem dois modos de pensamento. O modo concentrado e o modo difuso. Quando você tá no modo concentrado de estudos, que é o ideal pra estudar... Você tá usando o córtex pré-frontal que tem aqui. É logo atrás da testa. Quando você tá nesse momento... O que a sua mente faz? Ela recebe a informação. E a primeira ação dela é justamente buscar alguma coisa na sua mente... Que se relacione com essa informação nova. Ela precisa, pra entender... Vocês entendem assim, ó... Pra eu entender alguma coisa... Pra eu interpretar alguma coisa... Eu preciso relacionar algo novo a algo que eu já conheço. Algo que já existe. É assim que o nosso pensamento funciona. Por isso que esse momento da visita... Que muita gente pula é tão importante. Então, não pulem a visita. Ele é essencial para o resto do andar do método de estudos. Façam a visita assim que começarem a estudar. Por meio do sumário, você vai dar uma lida ali nos títulos. Vai entender mais ou menos o que é que você vai estudar. Você vai estimular a sua curiosidade. Você pode... Muitos livros, muitas aulas acompanham esquemas. Esquemas, mapas mentais, tabelinhas, enfim. Esquemas que vão... Você dá uma olhada naqueles esquemas e já começa a entender mais ou menos aquele assunto. Se você estuda para uma prova, eu sempre falo pré-questões. O que são as pré-questões? Começa o estudo fazendo algumas questões de uma forma aberta. Não de uma forma... Não, não posso errar essa questão. Não. Lê a questão. Entende. Busque estimular realmente o entendimento daquilo. O raciocínio daquilo para que venha a curiosidade. E você consiga estudar com mais atenção. A concentração aumenta quando você faz a visita. E a organização do seu cérebro é muito maior. Pensa assim. O seu cérebro, ele está... Ele se organiza por meio de ramificações. Quando você faz esse momento da visita, você... Você mostra para o seu cérebro que existe um tema. Desse tema tem sub-temas. Esses sub-temas tem alguma coisa relacionada a ele que você ainda vai ler. Então, esse momento de visita é muito bom. E eu vou, para deixar ainda mais prática essa live, vocês conseguirem colocar na prática. De todas as evidências científicas que eu tenho contato, a Active Recall é uma das mais faladas, uma das mais bem testadas. O que é isso? Em português é evocação ativa. É você buscar desafiar a sua mente para lembrar da informação. Mari, mas eu nem sei, nem iniciei aquela informação. Beleza. Eu vou tratar desses casos, porque a evocação ativa talvez funcione melhor para uma revisão. Mas aí você vai se preparar para essa revisão. Então, no momento de visita, para deixar bem claro e a gente usar a técnica da evocação ativa, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso papel de anotação ou o próprio computador e a gente vai anotar essa visita aqui que a gente fez. A gente viu títulos, sumários, esquemas. A gente vai anotar esses títulos com espaços entre eles, porque esse material vai ser usado para você, depois dos estudos, fazer uma evocação ativa, relembrar do que você acabou de estudar com o livro fechado. Deu para entender? Como chama mesmo o quê, gente? Desacompanhei vocês aqui. Conhecer o terreno, isso mesmo. Isso é a visita. Passar o olho em mapas mentais é bom para revisar rapidamente? Se for no outro dia, no dia posterior ao seu estudo pleno, sim. Se não, pode ser sem... Não adianta muita coisa, sabe? O ideal, quando você vai revisar, é fazer auto-explicação de preferência verbal. Eu sei que demora, mas isso é a melhor coisa que tem para aprender. Beleza, então temos a visita. Essa é a visita. A gente vai olhar os sumários, os esquemas, as pré-questões. E a gente vai anotar os títulos para que depois a gente possa trabalhar com a evocação ativa. Tá? Não fica espaço entre os títulos. É comum, sumário? Fica espaço entre os títulos. Deixe espaço para colocar palavras-chave entre os títulos, sub-temas, classificações que você colocar ali. A ideia vai ser no momento posterior, vocês já vão entender. Vocês recuperarem essa informação logo depois que vocês estudarem. Porque, segundo vários artigos científicos, essa é a melhor técnica de estudos. É a evocação ativa. Então é isso que eu trabalho dentro do meu método. A gente vai anotando os títulos e subtítulos na visita para depois que ler voltar anotando. Sim, você vai voltar anotando com o seu livro fechado. É exatamente isso, amor. Arrasou. E calma que vai dar tudo certo, tá? Vai faltar informação, Mari. Mas você vai recuperar essas informações que estiverem faltando, que você não lembrar também. Tá tudo bem. Beleza. Passamos do VODAR, do V de visita. Vamos para o O. O O é OBJETO. Qual é o seu objeto de estudos? Aqui é o estudo em si. Aqui você vai digerir. Lembra que a gente falou? É você pegar a aula, é você pegar o livro, é você pegar, enfim, o material que você está usando, o material que você escolheu para obter aquele conhecimento. Se você quiser pegar alguma coisa mais prática também, esse é o momento. Talvez você vai direto para as questões, talvez você vai direto para fazer em si o que você quer aprender e aí você manda para alguém revisar ou você mesmo revisa. Ou seja, independente. Por exemplo, eu quando eu faço posts, eu já passei pelo tempo em que eu estudava os posts. Hoje em dia eu vou fazendo e depois eu corrijo. Isso é uma forma de passar pela parte do objeto de estudos, mas prática, né? É igual quando a gente anda de bicicleta. Quando a gente anda de bicicleta, ninguém te falou assim, Ô querido, a engrenagem da bicicleta funciona aqui nas correias e a roda, roda em 360... Ninguém te falou isso. Ninguém te explicou como que a bicicleta funciona. O que você quis saber é, na prática, como é que anda de bicicleta. Porque o resultado que você queria era sair de um lugar e chegar no outro por meio da bicicleta. Então, vamos pensar bastante que o estudo é produção e se a produção é prática, tá? Essa parte do objeto de estudos, eu vou até deixar depois um vídeo no YouTube. Eu vou fazer o vídeo no YouTube pra vocês, pra vocês entenderem melhor isso. Por quê? Normalmente, a gente tem... Quando a gente tá lendo ou quando a gente tá assistindo uma aula, vocês já na visita vão conseguir identificar algumas dessas coisinhas. Mas dentro do texto corrido, do objeto de estudos, aqui nesse momento que a gente tá, é bem possível que você encontre temas dentro dos subtemas. E aí, você vai precisar marcar eles, você vai precisar grifar eles. Eu sempre indico que... Aqui tá escrito tema. Que o tema esteja num quadradinho. Então, pega de preferência um lápis, tá? Eu prefiro o lápis pra eu poder apagar, pra não ficar feio. Pega um lápis e faz um quadradinho. Aqui, ó. Um quadradinho, tá ali no texto corrido. Faz um quadradinho no tema que você encontrar. Por quê? Porque assim você vai tá fazendo uma leitura do seu objeto de estudos, mas uma leitura realmente ativa. É isso que a gente chama de leitura ativa. Todas as leituras deveriam ser ativas de verdade. Mas a gente sabe que a gente chega lá e fica... E não funciona. Então, vamos ler ativamente. É o quê? Grifando. A gente vai grifar. Primeiro, a gente tem que encontrar o tema. Dentro dos subtemas, dos subtítulos que tem ali naquele capítulo, é possível que tenha vários temas. Um, dois, três temas por parágrafo. E você tem que encontrar. Tema, a gente vai grifar assim, ó. Com quadradinhos. Depois, a gente vai dar destaque pra subtemas, pra classificações, pra regras e exceções. Com bolinhas. Bolinhas. Vocês podem usar a ideia de vocês. Tô dando aqui o que eu faço sempre. Com bolinhas. E depois, a gente vai encontrar palavras-chave. Mário, eu vou grifar tudo. Não. Palavras-chave são palavras-chave. É pra grifar poucas palavras que você, ativamente, enquanto estiver no objeto de tudo, você vai se perguntar. Poxa, então eu encontrei o tema desses dois parágrafos aqui. É esse? Marquei esse tema. Encontrei as classificações, as regras e circulei elas. E eu paro e penso assim, tá. Li os dois parágrafos inteirinhos. Li inteirinho. Aí eu me pergunto assim, hum, desse tema e desses subtemas, quais são as palavras-chave? Aquilo que é, tipo assim, ó, se eu pensar nesse tema, a minha mente vai, na hora, associar com essa palavra. Ai, Mari, mas isso leva um tempo, né? É, isso é aprender. Porque se você tá só lendo, você está perdendo tempo. Entendam isso de uma vez por todas. Quando vocês passam por esse processo de se perguntar, li aqueles dois parágrafos e me perguntam, quais são as palavras-chave aqui? É aqui que você aprende. É aqui que você aprende. Então esquece, esquece tudo o resto, esquece perder tempo. Depois vai ficar reclamando, que não lembra. Então passou uma semana inteira, ó, avancei no conteúdo, arrasei, passei a semana inteira avançando. Aí, chega na próxima semana, não lembro nada mais. Adiantou do quê? Pegou a semana, jogou no lixo. Adiantou de nada. Tá? Então, parem na parte do objeto de estudos, parem e pensem. Qual que é a porcaria da palavra-chave que eu vou associar esse tema, esse subtema, essa classificação? A hora que você achar a palavra-chave, pronto, você aprendeu. Por quê? Porque teve esforço. Só por causa disso. Se tá doendo, tá certo. Pensa assim, tá doendo? Tá desconfortável? Tô sem paciência? Então, se tá no caminho certo. Se estiver facinho, se estiver sentindo, olha, tô aqui passivamente, escutando um monte de aula, tá gostosinho, tá facinho, não tá dando certo. Tô falando a verdade. E vocês sabem que é verdade. Quem tá estudando há mais tempo, já percebeu. Não dá pra aprender no gostosinho. É pra doer mesmo. Comecei a fazer isso nas minhas leituras depois que vi sua live sobre grifos e anotações, você tá me ajudando muito. Rê, você é meu orgulho. Eu já tinha falado isso nas lives de grifo e anotação, né? É aqui que entra. O objeto de estudos é a leitura em si. Isso mesmo. Beleza. Passamos pelo objeto de estudos e é aqui que você vai desenvolver um raciocínio. Então, vou dar. Visita, objeto de estudos, de dar, de desenvolvimento, de raciocínio. Aqui, eu gosto muito da ideia de você verbalizar, de você auto-explicar o que você tá estudando. Não precisa necessariamente ser em voz alta, porque às vezes você tá num lugar de silêncio estudando, mas você verbaliza. Fala com você mesmo. Igual um louco, tá? Fala com você mesmo. É pra explicar a técnica Feynman, a mais famosa, a melhor técnica, a técnica mais simples possível, porque a gente tá aqui no back to basic e a gente realmente vê que ela funciona. Você precisa pegar aqueles dois parágrafos que você leu. Vai, vai, calma. Vai por bloquinhos, vai por parágrafozinhos e colocar nas suas palavras da forma mais simples possível. Se conversa. Tá, eu li isso aqui. Então, o tema é esse. Os destaques, os subtemas são esses. Aqui eu tenho palavras-chave. Beleza, eu me entendi. Eu interpretei o bendito texto. O que que acontece, gente? A gente aprendeu na vida inteira aí a estudar em cima da hora pra uma prova de curto prazo, tá? Na escola era assim, na faculdade era assim. Então, a gente tinha uma prova na sexta-feira, a gente começava a estudar na quarta e a gente tinha pouco tempo pra passar por esse processo de interpretação. É por isso que a gente acha hoje que estudar é ler de uma vez, é só engolir conteúdo. Mas não é. Estudar, interpretar o texto, realmente entender o que você tá lendo, aprender, reter aquele conteúdo, leva tempo. A aprendizagem é um processo gradual, por isso que ainda depois tem as revisões, tá? Então, precisa ser consumido, precisa ser curtidinho. Esse processo é importante. E a partir do momento que você passa por esse processo, que é o desenvolvimento de raciocínio, você volta nos seus grifos, você faz ligações, seu cérebro funciona assim, gente. Pensa, é um monte de neurôniozinho, um monte de coisinha estranha dentro da sua cabeça, de bolinhas assim, e elas precisam se ligar. Vocês estão entendendo isso? E se vocês não coordenarem essas ligações, vocês não estão estudando. Vocês estão perdendo tempo. Não dá mais, não dá mais pra perder tempo e dizer assim, olha, hoje eu estudei 10 horas. 10 horas que não valeram de muita coisa. Por quê? Porque vocês não passaram pelo processo de desenvolvimento de raciocínio. Luísa, Luísa. Eu só assisto aula e anoto. Não faço leitura. Eu estou no primeiro ano. Estou fazendo errado? Um pouquinho, Luísa. Dê uma olhada nos seus resultados. Está dando certo? Ou não está dando certo? Quando você assiste essa aula, você realmente está desenvolvendo raciocínio? Porque dá pra fazer, não sendo leitura, é mais difícil. Você tem mais processos. Mas dá pra fazer isso com a aula também. Você para a aula a cada 5 minutos ou a cada fechamento de ideia que o professor fala, você raciocínia, você pensa. Tá, o professor falou isso e disso ele surgiu com esses sub-temas e disso temos palavras-chave. Eu entendi. Você pode fazer também. Desde que exista essa atividade, você está no caminho certo. Se essa atividade não existir, você está indo pro caminho de vou esquecer o que eu estudei na semana que vem. Tá? Vocês estão acompanhando? Tá tudo bem? Então, nesse momento de desenvolvimento de raciocínio, é uma auto-explicação. Você organiza essa auto-explicação na cabeça. Veja que é um processo maçante mesmo, mas é um processo gostoso quando você faz ele ativamente. Por quê? Porque você se envolve. Não é aquela leitura que você vai, uma hora ou outra, pensar na morte da bezerra. Você está envolvido, você está querendo entender essa coisa que você está lendo. Não é só pra passar numa provinha. Você está querendo entender de verdade. Tá? Então, você organizou, na parte do desenvolvimento de raciocínio, organizou uma auto-explicação na sua cabeça. Você verbalizou, você colocou em situações reais pra você entender melhor. Você tentou explicar, sintetizar aquilo pra uma pessoa, pra uma criança de 5 anos. Colocou em palavras simples pra essa criança entender. Técnica feima. você encontrou, essa parte também é importante, mas aí ela vai, eu não vou conseguir dar exemplos muito práticos dela, mas você encontrou partes importantes dentro do seu estudo. Você percebeu assim, tá? Ele falou, 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 nessa leitura, ou o professor falou, 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 ou eu li, li, li. Mas isso aqui não é muito importante pra mim. Como é que eu vou saber se é ou não muito importante pra mim? Você tem um resultado final com esse seu estudo. Seu resultado final, se é uma prova, é bem fácil de você enxergar o que é mais importante. O mais importante é o que cai na prova. Simples, tá nas questões. Você vai olhar, analisar as questões. Agora, se você tá estudando pra produzir conteúdo na internet, se você tá estudando pra conseguir uma promoção no seu trabalho, você tem um final também muito claro, muito específico. E você precisa saber qual é ele, qual é o resultado que você quer pra entender dentro da leitura do material que você pegou, o que é importante e precisa ficar na sua cabeça e o que você precisa ter uma ideia. Tudo isso, gente, é uma autodireção dos estudos. O estudo, ele fica gostoso. Eu juro pra vocês que fica gostoso, tá? Eu juro. De verdade, do fundo do meu coração. Tô tentando aqui passar todo o meu amor pelo estudo pra vocês. Pra vocês entenderem que é real. O estudo hoje é chato, vocês procrastinam, vocês desistem, vocês tentam e não conseguem se lembrar depois do que estudaram porque vocês estudam de uma forma muito chata. É muito chato ficar assistindo aula e lendo um texto. É muito chato. Precisa ser digerido, precisa ser retido. Lembra das duas fases dos estudos? Compreensão e fixação, retenção e evocação. A gente passou por elas agora, pra primeira fase, compreensão e fixação, até o D, desenvolvimento de raciocínio. Agora a gente vai pro A. Vou dar A, o A. Depois do D tem o A. Anotação e aplicação. Esse é o momento de uma produção mais física. Por que você precisa dessa produção física? Porque é ela que vai servir pra sua revisão depois. Então esse momento, ele é importante. Tá? Essa anotação, vamos começar pela anotação. A anotação, ela precisa, tem outras lives sobre isso, então eu não vou entrar no mérito da anotação. Mas a anotação, ela precisa ser sucinta, gente. Se vocês ainda estão copiando fragmentos de texto, se vocês ainda estão copiando exatamente o que o professor falou, o professor respira o copio. Isso não é bonitinho, não é legal, não é o certo. Não é o certo. O certo é o quê? É você copiar, você não copiar, você pegar as palavras-chave e anotar. Se você anotar tudo, o que vai acontecer com essa porcaria desse seu resumo? Nunca mais vai ser lido, você não vai ter tempo de ler ele. Outra coisa, se o resumo está muito grande, o que significa? Você não entendeu qual que é um copio que o professor falou. Qualquer pessoa na face da terra consegue copiar o que o professor falou. Só saber escrever. Agora, se você aprendeu de verdade, só você consegue fazer um resumo realmente sucinto. Mare do céu, não sei fazer esse tal desse resumo ficar sucinto, meus resumos são enormes, eu perco muito tempo, eu não sei como... Eu também não sabia. O que a gente faz? A gente aprende. Como que a gente aprende? Fazendo. Então, no início vai ser difícil, mas você já vai com outra cabeça. É outra cabeça que eu estou dando para vocês. Essa outra cabeça, ela vai com a intenção de olhar para o livro, olhar para o professor para a aula e buscar ali... Mare falou que tem um tema, um subtema. Mare falou. Tem um tema, um subtema, que é o outro, tem um subtema e tem as palavras-chave. A Mare falou isso. Essa é a intenção que vocês vão para a leitura ou para a aula. Eu preciso encontrar esses pedacinhos. É assim que você interpreta um texto. Tá? Alguma dúvida? Tá tudo bem por aí? É assim que você interpreta um texto. É assim que você vai fazer anotações sucintas. O material, ele precisa ser menor. E aqui, a gente, pensando na técnica que eu falei para vocês, que é a mais bem aceita, a mais bem testada cientificamente, que é da evocação ativa, vocês podem fechar o material depois do desenvolvimento de raciocínio, pegar aqueles escritinhos de títulos que a gente fez na visita e tentar ativamente recuperar a informação. Então, você vai ver ali. Bom, eu escrevi aqui o tema tal. O que eu lembro desse tema tal? porque essa é a forma mais fácil, vai ser difícil, vai ser desafiador, mas é um desafio importante, porque ele garante que você aprendeu. Toda vez que você tenta recuperar uma informação, o que acontece com a sua cabeça? Ela forma procedimentos. É tipo assim, a sua cabeça, ela vai buscar um caminho para chegar àquela informação. Lembra dos neurônios? Ela vai buscar um caminho aqui dentro da sua cabeça para encontrar a gavetinha da informação que você quer. E isso é muito positivo, porque quando você for precisar da informação, é bem provável que você não vai ter uma cola dessa informação. E esse caminho que a sua mente vai fazer na evocação ativa, que é você recuperar a informação e escrever no papel das anotações, esse caminho, uma vez aprendido, a chance de você esquecer é tipo muito minha. então, é esse caminho, esse procedimento que a sua mente usou para chegar na informação que você quer que você precisa construir. E nada melhor, por isso que cientificamente é o método, é a técnica de estudos mais bem aceita e é a mais difícil de colocar em prática. Por quê? Porque é chata, é desconfortável. No início, principalmente num primeiro contato de matéria, você vai ficar assim, ai, não estou lembrando, não estou lembrando, não adianta. corta, já corta suas asinhas de desculpas, tenta lembrar, o que você conseguir lembrar, depois de passar pelo desenvolvimento de raciocínio, alguma coisa você vai lembrar, eu garanto. Pode ter certeza que você vai lembrar. Aí você anota ali, pode ser uma palavra, chave, qualquer coisa que vier na sua cabeça, você anota, de lápis, tá? Anotou aquilo? Beleza, anotou, você vai, depois, complementar, obviamente, vai abrir o livro para deixar essas anotações mais completas, mas o legal é que você fez ali uma recuperação e você aprendeu de verdade, reteu o conteúdo de verdade, aprendeu o caminhozinho para chegar naquela informação que você buscou e tem uma anotação muito sucinta, porque se você vai lembrar só palavras-chave, você vai escrever poucas coisas, então esse é o macete de fazer bons resumos, tá? E se a gente não conseguir lembrar direito com o livro fechado, mas significa que a nossa mente está ruim, significa apenas que é o primeiro contato com aquele assunto e você vai ter outros contatos, outras oportunidades de passar por aquilo novamente, tá? Não é pra, não é pra, gente, entendam, todo mundo, quando for fazer isso, principalmente das primeiras vezes, principalmente quando o assunto é novo, vai ter dificuldade. É que a nossa geração acha que dificuldade é uma coisa que a gente olha e sai correndo. Não, gente, dificuldade é pra ser enfrentada. Toda vez que a gente enfrenta uma dificuldade, a gente sai mais forte dela. Parece papozinho de coach, mas é verdade. Toda vez que você passa pela dificuldade, você fica mais forte. Então, assim, pensa assim, tá difícil. Se tá difícil é porque eu tô no caminho certo. Pensa que se tá difícil eu tô no caminho certo. Pensa assim. O desafio tem até uma frase, uma frase, não um termo que um livro usa. É um desafio desejado. Quando você busca a informação, tenta recuperar a informação na sua cabeça, mesmo que você não consiga, você tá passando por um desafio desejado. Porque sua mente, ela vai se esforçar. E esse esforço, ele não vai ser jogado fora. Porque mesmo se você não se lembrar do que você quer se lembrar, você, a hora que voltar no livro, você vai falar Ah, era isso. Mas a minha mente, ela tentou chegar nisso. Ela tentou chegar nessa palavra-chave. E aí ela foi pra esse caminho que deu errado. Mas se eu tivesse pegado esse outro caminho, eu tinha dado certo. Pronto, você aprendeu. É isso. Isso é aprendizado. Beleza? Mari, sempre tenho a sensação que eu não consigo reter o conteúdo. E aí sempre volto para revisar e não vou adiante. Segue esse passo a passo desse método de estudos que eu tô dando pra vocês. Se você seguir esse passo a passo, não tem como não reter o conteúdo. Eu garanto, assim, cem mil por cento. Eu garanto. Eu também era... Gente, tudo que eu falo de exemplo pra vocês é porque eu já fiz, tá? Eu já li sem entender nada e depois não reti o conteúdo. Eu já assisti 500 horas de aula e não adianto nada. Já fiz tudo isso. Mas eu entendi que eu tava perdendo tempo e que eu tinha que mudar. Ah, não. Travou, gente? Pra mim é que não travou, não. Me diga isso. Instagram ajuda a gente. Travou. Me diga a hora que voltar. Me diga a hora que voltar. Voltou. Voltou? Voltou. Tá. Então, pra gente terminar, a gente tem a aplicação. Quase terminar, né? Terminar o A. Aplicação. A aplicação é você colocar aquilo que você estuda na prática de alguma forma. Sabendo o resultado, você consegue colocar na prática, tá? Se você não conseguir colocar imediatamente na prática, você programa pra colocar na prática. A prática, no caso de uma prova, são questões. A prática, no caso de aprender uma habilidade nova, é fazer essa habilidade nova. É agir em cima dessa habilidade nova. Ok? E quando não gostamos do assunto e fica difícil de concentrar. Você não gosta do assunto justamente porque você não passa tempo com ele. Quando você se enxerga como aprendiz, você percebe que você pode aprender absolutamente qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu sou a pessoa que falava, não sou boa em matemática. Hoje eu sei que eu posso aprender matemática. Por quê? Porque eu me coloquei nesse movimento que eu tô mostrando pra vocês. Esse movimento te faz sair de uma pessoa insegura que não lembra de nada do que estuda, que não consegue, não tem paciência pra estudar, pra uma pessoa que sabe o que tá fazendo e que entende o desafio do não gostar como apenas o fato de que você não passou tempo suficiente com essa matéria. Não existe não gostar. A gente gosta do que a gente tem habilidade. É ruim fazer uma coisa que a gente não tem habilidade. Então você tem que passar um tempo com aquilo, ganhar habilidade e aí você vai até gostar da matéria, tá? Não consegui ver sua resposta. Hum, o que você perguntou mesmo? Mari, sempre tenho a sensação que eu não consigo reter o conteúdo. Siga esse método de estudos porque essa sensação provavelmente, ela não é só uma sensação, você não consegue realmente reter o conteúdo se você hoje não estuda com o método. Siga esse passo a passo que eu garanto que você vai conseguir passar a reter conteúdo. Quando a gente for complementar com o livro aberto, o que anotar para não se perder anotando tudo? Volta só nos grifos que você fez, depois tem a live dos grifos. Volta só nas palavras-chave, são elas que você tem que anotar. Voltou, voltou, beleza. Dando continuidade, então, o R, vou dar R, R de revisão. Nessa parte da revisão, a gente vai assentar o conteúdo. Gente, a revisão é tipo assim, vamos lá estudando, colocando, a gente está construindo uma parede de conhecimento. Essa construção, ela precisa de argamassa, ela precisa ser assentada toda vez, porque senão, a sua cabeça, lembra dos neuroninhos? A sua cabeça, ela vai começar a confundir as informações. Se você estudou, tipo, horas e horas, é muita coisa para uma cabecinha só. Então, ela precisa reorganizar, ela precisa assentar aquele conteúdo na sua cabeça. Então, ao final de todo o bloco de estudos, revisem. Como que é essa revisão? Coisinha de 10 minutos, 5 minutos, dependendo do tamanho do bloco. Você vai dar uma olhada de novo nas suas anotações, vai falar assim, tá, entendi isso, isso e aquilo. Vocês percebem que você está desenvolvendo o raciocínio 5 vezes? Você está realmente retendo o que você está estudando, realmente entendendo o que você está estudando? Em cada passinho, você está construindo alguma coisa, você está produzindo e aprender é isso, aprender é produzir, é colocar conhecimento para fora e não só ficar engolindo, engolindo, engolindo conhecimento, tá? Porque engolir conhecimento e ficar dentro da barriga não serve nada. A gente tem que, ó, jogar para fora, evocar o conhecimento para fora. Eu peguei uma analogia que foi muito sem querer. Espero que vocês estejam entendendo a analogia sem eu poder colocar em palavras. Beleza. E, então, a gente tem uma revisão ao final de cada bloco. A gente também tem revisões no dia posterior. Eu gosto muito da revisão de 24 horas. Todo dia, no começo de dia, você dá uma revisada no que você estudou no dia anterior, também para assentar o conteúdo, arrematar ali o grande bloco de estudos. e também a revisão semanal. Então, no começo da sua semana ou no final da sua semana, você pega um, dois dias para revisar tudo que você estudou nas semanas anteriores em blocos. Os blocos de revisão serão justamente uma semana inteira. Ok? Beleza? Diante de tudo isso que eu falei, gente, vocês têm alguma dúvida? Porque, assim, eu dei aqui um passo a passo de envolvimento nos estudos. Um passo a passo que vocês não estão acostumados. Então, ele vai ser complicado no início. Só que, a partir do momento que você começa a fazer, você começa a perceber assim, nossa, eu estou me concentrando com mais facilidade, porque eu estou envolvida com isso. Eu estou retendo o conteúdo melhor e eu estou chegando no resultado que eu quero de uma forma mais certa. Talvez eu queira procrastinar porque está ficando mais difícil de estudar, eu estou usando mais da minha capacidade, da minha energia, do meu esforço na hora de estudar. É bem provável. E é aí que entra a parte emocional que é super importante para qualquer grande objetivo na vida. Só que eu dei um método para vocês. Esse método, ele funciona. Ele funciona. Coloca na prática que ele funciona. E lembra que eu falei? Você vai pegar o método, você vai colocar na prática e você vai se descobrir. Você vai fazer testes. Ser aprendiz é estar o tempo inteiro experimentando. Você vai fazer testes de quando a sua concentração funciona melhor. Se é com pomodoro, se é várias horas de estudo, se é de manhã, se é de noite, se é de tarde, se é depois do almoço. Você vai fazer testes se é melhor você escrever ou se é melhor você digitar. Você vai fazer testes se aquele material funciona ou não para você. Você vai fazer testes, 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 testes. Isso é sair da inércia e por meio da prática você descobrir. Esse é o método. É isso aqui. É isso aqui que eu preciso fazer todos os dias quando eu sentar para estudar. E isso pode mudar até dependendo da natureza do que você está estudando. Tem matérias que são muito mais teóricas do que práticas. Mas para um adulto aprender ele precisa transformar a teoria. Se ficar só na teoria no lenga-lenga a gente não absorve de verdade. Tá? Então você vai descobrir o seu método. Deixa eu ver aqui o que vocês perguntaram. Vamos voltar. Entrou tanta gente no final da live. Qual o melhor horário do dia para estudar que retém de verdade? Carol, você que precisa me dar essa resposta porque você é uma pessoa totalmente diferente de mim. A grande maioria das pessoas é de manhã. É muito melhor pensar comigo. Você acordou pleníssima com a cabeça livre. É totalmente diferente de você estudar logo quando você acorda do que você passar o dia inteiro e começar a estudar às seis horas da tarde. Só que ainda assim tem gente que prefere. Então você vai me dizer qual é o seu melhor horário para estudar. O método Vodar se aplica a qualquer tipo de estudo? A qualquer tipo de estudo. Sendo ele prático ou mais teórico. Recomendações de livro de apoio ao método português ou inglês? Não entendi. Ah, pode ser em português ou em inglês? Tem muitos livros. Eu passei eles para vocês esses dias. Eu vou tirar uma foto e colocar lá no Insta. Tá? Ultra aprendiz. Aprender é aprender. Lifelong learners. Direto ao ponto. A arte da expertise. Tem um que eu estou lendo agora. Aprendendo a aprender eu já falei. A vida da mente. A vida intelectual. São muitos. Tá? Mais alguma pergunta? Estou estudando inglês e ele é pura prática. É mesmo, Re? Aproveita. Questões é prática. É o momento. A questão é para você fazer a prática ali. Beleza? Gente, então, especialmente hoje na nossa live foi na terça. Infelizmente, ontem apagou tudo, né? Bem na hora da nossa live ainda não tinha voltado. Semana que vem vai ser feriado. Eu vou estar viajando. Então, a nossa live de segunda vai ser para quarta-feira também. Tá? Quarta-feira, 7h e 7h. E a gente vai falar sobre concentração. Que eu vi que é um... que vocês estavam falando aí de concentração. Então, semana que vem live quarta-feira que é dia... Deve ser dia 13. Que eu perdiado dia 12? Deve ser dia 13. Dia 13 live sobre concentração a 7h e 7h aqui nesse perfil que vos fala. Tá? Live vai ficar salva no YouTube. Eu vou subir ela quinta-feira para vocês. Tá? Só na quinta. E vou... Aliás, quem está assistindo pelo YouTube se inscreve, deixa o comentário lá aqui... Beleza? Mais alguma dúvida, gente? Podemos fechar? Muito, muito obrigada a todos. Oi, Re, fala. Travou de novo. Ah, Instagram, olha, o Instagram está muito chato. Gente, não é na internet, porque a internet aqui é muito boa. Fala quando voltar. voltou? 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 Tá. Então é isso, gente. Só para me despedir mesmo. Beijo, boa semana a todos. Qualquer dúvida, pergunta lá pelo direct. Vou deixar uma caixinha também amanhã e aí vocês perguntam. Tem caixinha lá aberta para vocês perguntarem. Tá. Mari, pode repetir as duas fases que você falou? No início, a primeira fase é de compreensão e fixação e a segunda fase é de retenção e evocação do conteúdo. Essas são as duas fases do estudo. Pegou as fases? Gente, Instagram não está colaborando. Mas tá bom, eu vou me despedir de vocês. Qualquer coisa, me perguntem pelo direct, tá? Beijo, beijo e até a próxima. Tchau.